Música Senhor, és a luz do meu viver Meu caminho certo, meu lugar seguro Aleluia, glória a Deus, bom dia povo de Deus, bom dia povo santo Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa A sua saúde e a saúde da sua família Bom dia meu amor Bom dia meu amor, bom dia meu pastor Bom dia família Pão da Vida, bom dia, bom dia Nós já agradecemos a Deus por mais um dia na presença de Deus Com você que já está conosco e os que vão chegar Que Deus abençoe grandemente a cada um em nome de Jesus Muito bem queridos amados, hoje é dia 28 de dezembro né Terminando né Que dia vai dar o culto a passar do ano amor? Dia Vai ser da segunda Dia 31 Do domingo para segunda né Isso Domingo para segunda é o culto da passagem do ano Todo ano a gente passa da igreja glorificando, exaltando o nome do Senhor E hoje nós queremos mais uma vez falar sobre agradecimentos E olha amor, uma das coisas que nós não podemos esquecer de lembrar É da natureza que Deus ofereceu ao homem Quando Deus criou o jardim do Éden Quando Deus criou o jardim do Éden E nele colocou Adão Deus estava dando ao homem uma riqueza imensurável Para que ele pudesse desfrutar de tudo E além de criar todas as coisas Deus ainda deu ao homem o direito de nomear a tudo Ou seja, dá nome a todas as coisas Imagine aí Um Deus que cria tudo perfeito e cria um ser nas suas mãos assim de barro Né Sopra nas suas narinas Gera vida nele E diz pronto Aqui está a terra que eu criei para você Você a partir de agora bota o nome em tudo Deus deu ao homem O direito de colocar o nome em todas as coisas Você sabe que o autor da obra Quando estamos falando de homens Ele não quer que ninguém coloque o nome nas obras dele Ele é que quer colocar É verdade? Mas Deus não E a gente às vezes deixa passar isso despercebido Sem perceber o quanto Deus fez por nós Porque na natureza você encontra todas as coisas que o ser humano precisa Aleluia Aí como se isso não bastasse Muito tempo depois Vem Deus e dá seu filho Jesus Para na cruz morrer por nós E de braços abertos abraçar a todos os homens e mulheres Pecadores Falhos Reconhecendo que nós somos pó E nos dando condições de nos tornarmos filhos de Deus Através do sacrifício de Jesus Cristo Irmãos Se a gente for pensar direitinho Na grandeza de Deus Num Deus que não precisaria de maneira nenhuma de nenhum de nós para nada E Ele naquele momento ali estava Nos dando a oportunidade de vivermos Como filhos de Deus Jesus Cristo Ele é o primogênito E eu, você e a pastora Jó Sanete Nós somos os filhos por adoção No sangue do Cordeiro de Deus Quantas coisas nós precisamos lembrar e não esquecer Do que Deus fez Que mesmo assim, amor, ainda existem aqueles que querem ser filhos do macaco Aqueles que querem ser filhos da evolução E não da criação Aleluia Quem crê na criação e a criacionista crê que Deus fez o homem com as suas potentosas mãos Jesus O Pai Jeová e o Espírito Santo Já que Deus disse Façamos o homem A nossa imagem e a nossa semelhança Mas quem crê Na evolução Que chama-se evolucionista Ele acredita que o macaco Foi evoluindo E chegou A esse patamar que estamos hoje Que é o homem Só que essa evolução Para você aceitar que nós somos filhos do macaco Tem que aceitar que a evolução parou A evolução foi progredindo, foi progredindo De repente parou Não se evolui mais Porque não existe meio homem, meio macaco Então fica difícil acreditar nisso Mas o homem pela sua inteligência Pela sua capacidade De assimilação de todas as coisas Pelas invenções Pelos grandes inventos do homem A gente percebe que realmente o homem Tem algo a mais Que é exatamente A luz do Espírito Santo A sabedoria que vem de Deus Vamos ver o que diz a palavra de Deus Em Salmos 69, versículo 30 Louvarei o nome de Deus com cânticos E proclamarei sua grandeza Com ações de graças Louvarei o nome de Deus Aleluia Cantarei o nome dele com cânticos Proclamarei a sua grandeza Olha que coisa linda A palavra dizendo que nós vamos cantar Hinos de louvor Entoando a Deus Veja primeiro a Timóteo capítulo 4 Versículos 4 e 5 Pois tudo o que Deus criou é bom E nada deve ser rejeitado Se for recebido com ação de graças Pois é santificado pela palavra de Deus E pela oração A natureza é muito bela A natureza é algo extraordinário Você já observou as cores dos pássaros? As plantas? Você já observou que plantas frutíferas Nascem no meio da floresta? Quem lançou essa semelhança? Quem plantou? Quem faz água jorrada As cachoeiras E montanhas Só Deus tem o poder para fazer isso Aleluia Só Deus é capaz de fazer isso Olha o que diz aqui No livro de Jonas No capítulo 2 No versículo 9 Glórias a Deus E olha que Jonas presenciou algo tremendo Que era ele querer que Deus condenasse os moradores de Nínive E Deus os salvou Colossenses 3,15 Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração Veja que vocês foram chamados para viver em paz Como membros de um só corpo E sejam agradecidos Sejam agradecidos a Deus pela paz que Ele nos faz sentir Pela paz que Ele traz aos nossos corações Veja o que disse o salmista no Salmo 70 no versículo 4 Mas regogizem-se e alegrem-se em Ti Todos que Te buscam Digam sempre os que amam a Tua salvação Como Deus é grande Como Deus é grande Aleluia Glória a Deus Na verdade Eu fui com a pastora duas vezes A Foz do Iguaçu E quando cheguei lá Que eu vi aquelas 70 cachoeiras Maravilhoso Cachoeira Altíssima Jorrando Bilhões de litros cúbicos de água De metros cúbicos de água Por segundo Eu olhei assim Falei Meu Deus Como Deus é grande Porque você veja Uma caixa d'água na nossa casa A água da companhia de água Não sobe A gente tem que botar um motor Para puxar Uma mangueirinha lá Para encher uma caixinha De 500 litros Mil litros E Deus faz jorrar Do alto das cachoeiras Ninguém explica isso irmãos Aleluia A ciência não pode explicar Os homens não podem explicar Salmo 100 versículo 4 Entrem por suas portas Com ações de graça E em seu átrios com louvor Dele graças e bendigam o seu nome Você veja que a palavra está dizendo Entrem na igreja Com ações de graça Com agradecimento Com louvores Dando graça Bendizendo o nome do Senhor Que bom seria Que as pessoas Compreendessem Em prol do povo Deus é tremendo Meus amados Nós temos que entender Que o nosso Deus É um Deus tão grande Tão maravilhoso Aleluia Que para a doença mais grave Ele deu sabedoria O homem para desenvolver o remédio Quando ele quer curar Sem remédio Ele cura Quando ele não quer Quer deixar O paciente Passar Por aquele processo Ele permite Que o homem o cure Ou não Na verdade Os exames ultramodernos Crianças hoje Que são cirurgiadas Dentro do ventre da mãe Do coração Desta manhinha criancinha O médico vai lá Por endoscopia E faz aquela cirurgia No ventre da mãe Meu Deus Que coisa incrível Primeira crônica Capítulo 16 Versículo 34 Rendam graças ao Senhor Pois Ele é bom E o Seu amor Dura para sempre Render graças Porque o amor de Deus A misericórdia de Deus O perdão de Deus Dura para sempre E nunca acaba Né? Veja o Salmo 75 Versículo 1 Darmos-te graças Ó Deus Darmos-te graças Pois perto está O Teu nome Todos falam Dos Teus feitos Maravilhosos Olha o Salmo 7 Versículo 17 Darei graças Ao Senhor Por Sua justiça Ao nome do Senhor Altíssimo Cantarei louvores O nosso Deus Ele é justo Ele é fiel Ele faz aquilo Que apraz Ao Seu coração Ele nos dá força Para vencermos Nas lutas da vida Aleluia Amém queridos Vamos fazer uma oração De gratidão Vamos orar Agradecendo a Deus Dizendo para Deus Pai querido Deus amado Sim meu Deus Grande Grande Teu nome Senhor Senhor a Tua palavra Diz no Salmo 19 Que os céus E a terra Proclama A Tua grande glória E nós queremos Agradecer Deus Agradecer pela Tua Mão poderosa Sim meu Deus Pelos Teus Grandes feitos Pelo Teu olhar Cheio de misericórdia Deus Nós queremos Agradecer Pelas nossas vidas Pai O Senhor Nos sustenta É Pai A Tua palavra Diz que o Senhor Providecia Um novo amanhã Aleluia Ainda estamos dormindo É a Tua palavra Que diz Pai Sim É a Tua palavra Que diz que o Senhor Cuida dos Teus filhos Enquanto dormimos Aleluia Obrigado Deus Obrigado pela Tua misericórdia Obrigado por entender As nossas fraquezas Sim meu Deus Obrigado Pai Por nos ajudar A caminhar firmes Na Tua presença A saber Deus A saber Deus A saber Deus que nós temos Um Deus Que estende a Sua mão poderosa Para nos socorrer Que inclina os Seus ouvidos Para nos ouvir Um Deus tão grande Pai Tão maravilhoso Deus Que não pode Senhor De maneira nenhuma Ser medido o tamanho Do Teu poder Da Tua honra E Tua glória Pai Pai querido Deus amado Abençoa meu Deus A cada um dos Teus Filhos e filhas Que tenha ajudado Este ministério Com seus lismos E ofertas Abençoa Deus Os que tem votos E propósitos Com esta obra Abençoa os que oram Deus Os que compreendem Que esta obra É uma obra Que nasceu No Teu coração Por isso eu venho Pedir meu Pai Que o Senhor Estenda a Sua mão Santa Soberana e poderosa E ampare A todos Meu Deus Abençoando a todos Toda a família Pão da vida Todos os nossos Membros Obreiros Pastores Todos que fazem Parte desta obra Abençoa Jesus Poderosamente Teus filhos e filhas E nos dá Deus o direito De prosseguirmos A nossa jornada De vida Na Tua presença Fazendo aquilo Que agrada O Teu coração Deus obrigado Pela vida De cada uma Das nossas ovelhinhas É isso que pedimos Meu Pai E agradecemos No santo E poderoso Nome de Jesus Cristo Amém 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 Paisinho querido Amém Glória a Deus Nosso coraçãozinho Amor Cheio do amor Amor de Deus Coraçãozinho Cheio do amor De Deus Beijo Olha inscreva-se No canal Dê o seu like Glória E compartilhe E o ano está Indo embora É o ano está Indo embora Entrando em 2024 Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus E logo depois Bom dia Bom dia Bom dia Eu e a pastora Ângela Com o culto no lar Bom dia Bom dia Deus abençoe Fiquem na paz Fiquem na paz Senhor Jesus Beijo carinhoso Amém Do Espírito Santo Com o culto no lar